Fala meus amigos, beleza? Tô aqui saindo agora do Fórum de Itacoaxetuba Onde eu vim dar a entrada de novo, gente Com o processo contra o Mercado Livre Lá do PS4 que eu vendi e tomei golpe Tá bom? Tô aqui, ó, já com o processo já em aberto E eu vou explicar pra vocês aí nesse vídeo O que que aconteceu Que dá pra ver bem, né, onde eu tô aí Fórum de Itacoaxetuba Bom, como todos sabem, né, eu sofri aí um golpe No Mercado Livre, tá vendendo um PS4 Que o meu trabalho é vender Itens de games, né, na internet Inclusive Esse canal aqui, ele é de games, tá bom? Se inscrevam aí nesse canal Deixa aquele like aí pra me ajudar no meu trabalho aqui Tá? Você se inscrevendo e deixando o like aí Vai me ajudar bastante Então, eu tenho esse trabalho de vender Videogames E eu vendia no Mercado Livre, né Vendia lá no Mercado Livre Vendi um PS4 dourado Onde eu enviei um produto Para o comprador E o comprador Ele me... Ele fez uma reclamação falando Ah, o videogame não está funcionando O videogame não tá pegando Então eu pedi pra ele me devolver o videogame Pra eu consertar, né Acionar a garantia E esse videogame, né Foi retornado Mas foi retornado dentro dessa caixa aí Um monte de entulho Como vocês podem ver nos outros vídeos Vão estar tudo em anexo aí, tá gente? Só corrigindo aqui, gente Que eu falei errado ali no Calo da Emoção O videogame não foi devolvido Foi me devolvido uma caixa Com entulhos dentro Tá bom? Eu tenho essa caixa até hoje Ela tá aqui, ó Ela fica aqui embaixo Aqui na garagem Aqui, ó E veio isso daqui E mais outras coisas, cara Dentro dessa caixa aqui, ó As outras coisas devem estar jogadas Por aqui dentro de casa também E eu abri uma reclamação No Mercado Livre, né Falei com eles lá Falei, ó Eu enviei o videogame Ele me devolveu aqui Esse entulho E o Mercado Livre Simplesmente ele no final Da sentença lá Devolveu o dinheiro Pro golpista E eu fiquei aí Sem o videogame E com o prejuízo, né E com o entulho Que ele me devolveu também Que eu tenho até hoje Lá em casa Eu fiz aí Eu entrei com um processo Contra o Mercado Livre E contra a Sueli Dalmazo Que era a compradora em questão Eu acho que esse nome é fake O endereço também Porque não encontraram ela Em hipótese alguma Então o juiz Excluiu ela do processo E ficou só com eu Contra o Mercado Livre, né No processo Aí o juiz Ele entendeu, né Na sentença final De que o Mercado Livre Ele não tem culpa alguma Que ele só serviu apenas De mídia De divulgação Da venda Entendeu? Ele entendeu isso, cara Então o Mercado Livre Não tem culpa nenhuma A Sueli, né Que deve ser um nome falso Com certeza Não encontraram ela também Nos endereços Não encontraram em lugar nenhum É claro, né Golpista não vai encontrar Os caras estão Os caras estão ligeiros De fazer isso daí Não vão encontrar em lugar nenhum Então eu fiquei aí No prejuízo, né Eu tive que fazer aí Uma rifa Pra poder recuperar Esse valor aí Fiz uma rifa Pra poder Ter esse valor de volta Graças a Deus Deu tudo certo aí Na rifa E assim Quando eu fiz os vídeos aí De conclusão Eu vi que veio muitos comentários Uma enxurrada de comentários Então eu li cada um E o pessoal me deram uma ideia Muito legal Falaram Pô O juiz entendeu Que isso daí O Mercado Livre Não tem nada a ver Porque ele serviu apenas De mídia de divulgação Então o processo O Mercado Pago Porque foi ele Quem ficou com seu dinheiro Ele quem Administrou seu dinheiro Bloqueou Fez tudo E tomou a decisão, né Aí eu acatei essa ideia Então hoje eu venho aqui Depois de três anos Que isso aí aconteceu Mais ou menos E vim aqui Fazer a Abrir de novo o processo E agora somente Contra o Mercado Pago Tá, gente E vamos ver aí O que vai acontecer Então eu tô aqui Com o processo Vai ser audiência No dia 23 de março ainda Tô gravando isso em janeiro Pra você ver, né As coisas demoram, cara Eu tive aí No processo anterior Mais ou menos Umas cinco audiências Se eu não me engano E todas demoraram Por isso que tá Todo esse tempo aí Na justiça, né Três anos aí Se passaram Então, gente É Eu queria pedir também A ajuda de vocês aí Vocês estão me ajudando A estar entrando em contato Com o Celso Russomano Eu assisto ele desde o moleque, né Patrulha do Consumidor Assisti aí A tarde lá no set Nunca pensei Que ia precisar De uma ajuda assim, né Mas A gente vê aí Como que é a justiça brasileira Então, assim Eu acho que como Uma última alternativa Eu queria pedir também Uma ajuda dele Então eu queria ver com vocês aí Se vocês pudessem me ajudar Tá comentando lá Nos vídeos dele Falando Com a regi tag, né Ajude o C2 Eu vou deixar aí A regi tag aí Pra vocês verem Como que se escreve Só copiar e colar lá Nos vídeos dele Quem sabe ele dá Uma atenção aí Pra mim E a gente vê Esse negócio Porque, cara A gente vê aí Que a justiça brasileira É meio complicada E assim Quem trabalha Fazendo mal Fazendo Esses golpes Na internet Não pode ficar impune E também não pode Sair vitoriosos Nessas batalhas Então, gente Eu peço aí A ajuda de vocês Eu tô aqui Já indo pra casa Perdi o dia todo Aqui no fórum Fiquei mal tempão aqui Perdi o dia Tinha coisas pra enviar Aí dos clientes Os videogames Que eu tô vendendo ainda Play 4 Eu parei de vender Na internet Por causa disso daí Minha vida mudou Completamente Porque eu vendia Os videogames Na internet E ganhando pouco Mas sempre entrava Alguma coisa E depois desse golpe Eu infelizmente Parei de vender Play 4 Pelo Mercado Livre Os carros barulhentos aqui Então, gente Eu peço a ajuda De vocês aí Deixa aquele like Tá bom? Se vocês puderem Compartilhar aí também Nos grupos de Mercado Livre De Mercado Pago Dos vendedores Fica esperto, gente Porque O site Ele não tem segurança Nenhuma Pra quem vende Basicamente é isso Você vende no Mercado Livre Você tá ferrado Você tem que Torcer Pra quem tá comprando Lá do outro lado Não faça uma maldade Com você, né? A realidade é essa Pra quem compra O site é seguro Ele devolve aí O dinheiro, né? Como vocês viram aí Mas pra quem vende, gente Só Deus na vida mesmo Tá? Então Fica aí a dica Você que trabalha Com Mercado Livre aí Fica esperto Sempre filma aí, tá? Suas postagens Pra você ter como Como aí um Uma prova, né? Se acontecer alguma coisa Deus te livre Se acontecer alguma coisa Você tem pelo menos uma prova Apesar que até com prova Ultimamente A justiça não tá nem Considerando as provas Já vai logo Dando Parece que eles tem preguiça De trabalhar, gente Não sei Mas é o que dá Pra entender isso aí Parece que tem preguiça É mais fácil Dar Dar um negócio Dar um negócio Como É improcedente Eu acho que eles falam Do que pegar Analisar ponto a ponto Correr atrás E ver aí, né? É muito mais fácil É muito mais fácil Bom Eu tô falando aqui No calor da emoção Acho que tu deve estar Até falando besteira Mas gente Eu vou ficando por aqui O vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado Me ajude aí Divulgando lá Com o Celso Russomano Escreva uma hashtag lá Vai estar aí de novo Na tela Divulguem esse vídeo Se inscreva no canal Se puder também Que esse canal aqui Agora é a minha fonte de trabalho O meu trabalho aqui É o canal É o canal É os videogamezinhos Que eu faço as vendas Beleza? Então dê essa força aí Fica todo mundo com Deus E vamos ver aí O processo tá aberto de novo Tá? O processo tá aberto de novo E vamos ver o que vai dar Dessa vez Se o juiz Ele vai entender Corretamente agora Tá bom? Valeu galera Vamos torcer aí